O Paulo Cervejeiro de Ribeirão Preto, núcleo do Programa Empreendedor da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, realiza no Teatro de Arena o Paulo Fest 2022, um evento com muita música, cervejas artesanais e fã de trunks, neste sábado, dia 4 de junho, das 13h às 22h. Eu vou conversar com a Cássia Evangelista, da Maltesa, perguntando da importância desse festival para a sua cervejaria, que participa do festival também como uma das cervejarias artesanais de Ribeirão Preto. É isso mesmo. A Maltesa faz parte do grupo de cervejarias artesanais do Polo Cervejeiro, que vai realizar, neste próximo sábado, um evento que tem como objetivo difundir, divulgar a cultura cervejeira, as cervejarias integrantes do Polo, para que a população conheça e venha compor com a gente, curtir com a gente esse evento de festa, cerveja, food truck, banda, muita música e muita alegria. Por que a Maltesa escolheu o Ribeirão Preto como base para a sua produção industrial, no caso artesanal? Sim. É porque nós somos aqui de Ribeirão, moramos em Ribeirão. Então, Ribeirão é a nossa casa, é onde a gente reside. E Ribeirão é um polo cervejeiro com uma cultura cervejeira muito difundida, até diferenciada se a gente comparar a outras regiões. Então, Ribeirão tem essa cultura cervejeira já muito instalada, é a casa onde a gente vive e nos acolheu muito bem com a nossa empresa, com o nosso negócio. E é claro que a água de Ribeirão Preto também faz a diferença. Toda a diferença. A água de Ribeirão Preto, ela já por si só é muito boa, então no processo de produção, os ajustes para o uso da água são mínimos, porque ela já é, de fato, boa por natureza. A produção da Maltesa, quantos rótulos a Maltesa já dispõe ou disponibiliza para os seus clientes? Sim. Entre estilos fixos na torneira e sazonais que entram e saem de acordo com o período do ano, nós já temos 16 receitas que rodam aqui nas nossas torneiras e que são oferecidos para os nossos pontos de venda também. Muito bem, conversamos com a Cássia Evangelista da Maltesa, que vai participar também do Polo Fest 2022, uma promoção da Serip e também do Polo de Empreendedor de Cervejas de Ribeirão Preto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.